Aê rave das favelas, brabo de verdade hein, brabo de verdade hein DJ Ramon, original, o resto é cópia caralho DJ K, não tá mais produzindo, tá fazendo bruxaria, tá fazendo bruxaria Tá fazendo bruxaria Queda pra favela do que tem pique de ladrão Queda pra favela do que tem pique de ladrão Cansamos do boro, vivem da púrbaga do Jardim Conceição Cansamos do boro, vivem da púrbaga do Jardim Conceição Cansamos do boro, vivem da púrbaga do Jardim Conceição Cansamos do boro, vivem da púrbaga do Jardim Conceição Cansamos do boro, vivem da púrbaga do Jardim Conceição Cansamos do boro, vivem da púrbaga do Jardim Conceição Cansamos do boro, vivem da púrbaga do Jardim Conceição Cansamos do boro, vivem da púrbaga do Jardim Conceição Cansamos do boro, vivem da púrbaga do Jardim Conceição